É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Vem, vem, tá animado, tá animado então vem Uou, 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 uou O cara chama um arpa de vez, bagulho estranho TR, como você não escutou com uma orelha desse tamanho Aí eu falo um absurdo Gente, não gritem porque ele não é surdo Aê, olha só nesse momento Agora eu vou fazendo aquilo mostrando o meu argumento Cê sabe que eu te mato, que pra mim cê é o novope Cê sabe, cê pega o rato, cê sabe, ficou no tempo Já acabo pra vocês nesse proceder Cê sabe agora no freestyle, tudo da cena, arruma nada Cê tá tentando acompanhar a linha desse raciocínio Só que no domínio cê não entende da parada Então, fica mais tranquilo Cê tá ligado que agora eu vou rimando e não dou vacilo Cê sabe que é assim, eu nem testo Num gesticulo aqui, você é maior MC pra ser maestra Vou reger essa orquestra aqui, ó Toma essa orquestra aí, otário Caralho Vou reger a orquestra e o bagulho fica feio Pra quem não entendeu, vou reger com o dedo no meio Se eu vacilar um, então já pega a visão Eu vou seguir no boladão e aqui já tô no meio E aí, entende qual que é da métrica trocada Você fala, fala, só que cê não fala nada E já tá animado, tá animado, sem caô Cê pegou o microfone e geral desanimou Cê tá ligado, irmão? Porque o bagulho é assim É o TR mesmo que vai causar o seu fim Falou pra caralho e eu não entendi nada Até falou que eu não entendo dessa parada É uma coisa que eu não entendo na massa ativa É esse cabaço aqui que foi pra seletiva? Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do TR O André do TR, recomece, filho Cê que manda, pai Vamos que tem, caralho É nóis, Refel, máximo respeito, truta É por isso mesmo que eu vou fazendo esse rap E vou mostrando pra geral que cê é moleque Eu faço mesmo e não importa o CEP Te bate em barueria ou até na batalha da LED Que é sua fase e a rima é made em brasa Entende, irmão? Daqui é de volta pra casa Cê não entende, eu já faço meu free Eu vou te provar como você não é MC E cê tá me olhando, e cê tá me encarando Eu acho que na humildade você tá cagando Tá se tremendo de medo nessa levada Porque cê fala, fala e no fim não fala nada Mata ele, mata ele, mata ele Seu freestyle e sua teoria é uma coisa cômica Cê não vai reger, cê entende de sinfônica Fez assim no conceito, ele quer assim Porque varia no maestro já não tem mais jeito Aê, tá ligado? Que agora eu vou mandando pra você nesse improvisado Cê fez essa dancinha sem hipocrisia Se seu cú assuviar, se era nó na sinfonia Aê, olha mesmo que eu vou rimar Cê sabe mesmo que no improviso eu vou gastar Se eu tô te olhando, se eu tô te encarando É que eu tô analisando como eu vou te matar Então, sabe mesmo o que eu vou fazer aqui Porque eu te mato calmo, porque eu sou sangue frio Terceiro, terceiro, terceiro Então vai, então vai Vai e começa Se mate, eu quero ver, eu quero ver Esse DJ é zica hein mano Salve pro DJ aí caralho Vamo, vamo, vamo mandar energia terceiro round É nóis reféu, máximo respeito, licença pra chegar Yeah, yeah Ó Olha só moleque como você falta com respeito Falou que a minha varinha não tem jeito Eu vou rimando molequinha sem estresse É porque vara é um assunto que ele conhece Aê tio Olha só, eu vou nessa questão Não entendo de vara mesmo na rima sendo um varão Então, cê tá ligado mesmo a ideia Cô, cê não entende fundo antigo porque você é varão Cê é varão Mentira que eu gosto disso no seu botão Entendi o meu, então é que faz aqui Ele veio evangelizando, pagando de MC Cê gosta disso no botão? Então eu falo pra você, você vai pra pampulha Cê gosta disso no botão? É porque dentro do seu botão de costura Os cara pôs umas mil agulhas Não é mil agulhas Deixa eu te falar Essa sua cara feia Hoje eu vou tricotar Cê não entende, irmão Não mantém a postura Mas não dá jeito nessa cara Nem com uma costura Nem com uma costura, então eu conto Não dá com uma costura Eu ganho e venço cinco pontos Aê, cê tá ligado mesmo como faz Nem costurando sozinha com outra Fica eficaz Só que isso não tá nos planos Cê quer ganhar os pontos Tipo o corintiano Mas não entendi, irmão Que você é infeliz Tá cinco pontos na frente Só com a ajuda do juiz Não é que o culpa do juiz A ideia é verdadeira Até porque, pelo visto Esse papo é de Palmeiras Eu falo pra você E dá trabalho Na moral, segue o visto Que nós tá longe pra caralho Vocês gostam, né? Vocês gostam Então vai Barulho pra essa batalha Demais, demais Barulho pra quem gostou Das rimas do TR Barulho pras rimas do Refel Dois a um Refel